A tradicional encenação da Paixão de Cristo, que está em sua 49ª edição, já está com inscrições para a formação do elenco de apoio, ou seja, figurantes que dão sustentação ao espetáculo sacro. A Associação Encena Brasil, que realiza o evento, está recebendo os interessados do sábado, dia 17, domingo, dia 18, na sede administrativa da Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Casa 1 do Parque Anilinas. Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao local, portando RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Detalhe, os menores de idade devem estar acompanhados de seus responsáveis, também portando seus documentos pessoais.